Olá, eu me chamo Daniel Abreu e hoje eu vou falar de mais um livro aqui no Literatura do Rock. Hoje eu vou falar desse livro aqui, o Garcia American Live, escrito pelo Blair Jackson. Esse senhor de barba e óculos escuros é o Jerry Garcia, membro fundador de uma das maiores bandas dos Estados Unidos, o Grateful Dead. O Dead surgiu na metade dos anos 60 em São Francisco, junto com bandas como o Jefferson Airplane. O Grateful Dead ficou reconhecido por ser uma das principais bandas do rock psicodélico. No palco, músicas com quase 40 minutos de duração, com apenas improvisações de Jerry Garcia e sua trupe. Jerry Garcia, como eu já disse, é um dos membros fundadores da banda e um dos guitarristas e vocalistas do grupo. Nesse livro aqui do Blair Jackson, ele conta toda a trajetória do Garcia, sua infância, o início na música, o Grateful Dead, as turnês, os principais álbuns do grupo e os seus projetos paralelos, como a Jerry Garcia Band. O Blair Jackson também fala do problema que o Garcia enfrentou durante muitos anos contra a heroína. Em 1995, ele se internou pela segunda vez numa clínica de reabilitação para dependentes químicos. Durante a sua estadia, ele teve uma parada cardíaca e veio a falecer, deixando órfãos diversos fãs de sua música. Agora eu vou mostrar algumas fotinhos que tem aqui no livro. Aqui o Jair Garcia. Aqui o Grateful Dead em turnê nos anos 80. Aqui o Grateful Dead servindo de banda de apoio para o Bob Dylan na turnê de 1987. E aqui algumas fotos dele bem no finalzinho da sua vida. Este livro é em inglês e eu comprei pela Amazon Gringa. Pelo que eu pude pesquisar, ele nunca chegou ao mercado brasileiro, já que o Grateful Dead não é tão conhecido por aqui. Quem ficou interessado no Grateful Dead e no Jerry Garcia e quer conhecer a sua música, Eu indico os álbuns de 1970, Workman's Dead e o American Beauty, o ao vivo de 72 gravado na Europa e o primeiro solo do Garcia, denominado apenas de Garcia. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais. Aproveite também para seguir o Literatura do Rock no Facebook e no Instagram. Até a próxima!